Fala aí pessoal, meu nome é Luiz Borges, eu sou guitarrista, professor de música e dono desse canal E no vídeo de hoje, é, eu vou reagir ao Vitão cantando a ACDC, tá? E seguinte, você pode estar esperando tipo, ah meu Deus, o Vitão Provavelmente você conhece muito ele dos trabalhos que ele faz aí com as músicas normais dele Mas ele, eu já vi alguns vídeos dele tocando guitarra, tá? E eu já vi ele toca muita guitarra Então eu não sei se vai combinar com a ACDC, né? Não sei se a voz dele vai combinar com a ACDC Não sei se ele vai tocar bem esse DC Mas o que eu sei é que você precisa deixar o gostei nesse vídeo Porque eu vejo que muita gente assiste os vídeos no canal, não são inscritas, né? A maioria das pessoas que assistem não são inscritas e ainda não deixam o gostei Então, se você gostar desse vídeo, deixa o gostei, não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E se você não quer passar vergonha aí, igual muitas pessoas Não tô falando que vai ser o caso do Vitão, mas muitas pessoas que se aventuram aí na música Dá uma conferida que eu tenho aulas de graça te ensinando o violão do básico Do 0-0 mesmo, assim, você que tá começando, quer aprender seus primeiros acordes Dá uma conferida que eu tô com aulas de graça nessa playlist aqui nos cards Já falei pra você curtir o vídeo, já falei pra você se inscrever no canal Então agora vamos assistir o React No caso vocês vão assistir o React, eu vou reagir Bora lá E o Shook Me All Night Long, essa é boa A guitarra tá bonitinha Só uma pausa, cara É engraçado porque, tipo assim, o ambiente não tem nada de rock'n'roll Entendeu? Tá um ambiente todo felizinho Todo televisão, tá ligado? Todo Rede Globo, todo bonitinho E lá tocando no ACDC, tipo, não tem cara de ACDC, sabe? Mas é engraçado, é só engraçado esse contraste da música com a reação das pessoas, né? Eu acho engraçado, pelo menos Olha lá O Mion de Onça, tá ligado? Nada a ver... Eu gosto do Mion, tá, gente? Eu tô falando que, tipo, o clima não tem nada a ver Eu tô falando que, tipo, o clima não tem nada a ver Eu tô falando que, tipo, o clima não tem nada a ver Quê? Como assim? Cara, eu não sei se isso é pra rir ou se é pra chorar Meu Deus, a voz não tem nada a ver A guitarra tá vendo legal Tá vendo legal Ele tava tocando bonitinho, mas... Caraca Mano, tá literalmente tudo errado A voz dele não tem nada a ver Ele tá cantando a letra toda embolada, tipo Mano Enfim, vamo lá Vamo lá Cara, eu juro pra vocês Eu tava esperando alguma coisa boa desse vídeo Tava esperando Mas isso aqui tá triste Isso aqui tá bem triste Ai, tem um back vocal pra segurar, pô Olha lá O cara tá rindo ali, mano Até o cara tá rindo O cara tá tocando e tá achando graça, véi Olha a cara ali, o guitarrista, eu acho Olha lá A cara dele aqui, véi A cara dele aqui, ó Olha lá Cara, meu Deus do céu Ai Ai O que que é isso, cara? Os backing vocals tão lá segurando Ai, ele até parou de cantar lá Deixou só os caras cantando Mano, essa calça Cara, essa calça parece muito que ele cagou, não parece? Tipo, ela tá assim toda relaxada Fala, fala Pô, fala Fala que não parece Fala Olha isso Essa é calça coroa ou é a calça que tá muito baixa? Eu não sei Cara, a voz dele não combina nada Sabe o que que é nada? É nada Não combina nada Ah, vai vir o solo Vamos ver se pelo menos no solo ele vai bem Tá bom A guitarra só tá baixa Ah, é a calça que tá caída mesmo, olha Gente, eu tô prestando atenção no solo, tá? Mas só porque eu queria saber se era aquela calça que parece tá cagada Ou ele que rebaixou aquela Com a bunda aqui fora, pelo amor de Deus Certinho O solo ficou bom, ó Pelo menos uma coisa boa desse vídeo Então igual eu já tinha falado Eu já vi vídeos do Vitão tocando guitarra Ele toca muito bem Então ele tá tocando direitinho Tudo bem É ACDC Tipo assim, o solo não é nada Ele tá tocando direito Tá bem preciso Tipo assim, bem preciso Então tá muito bom Gostei do solo de guitarra Mas, pô Vitão A voz aí A voz, pelo menos nessa música não combinou Tipo, a sua voz combina mais com as músicas que você faz Vamos deixar assim, né Combina mais com as músicas que você faz Agora pra esse tipo de música Cara, pra rock Não, não combinou Não, não combinou Cara, olha isso Olha isso O cara Mano Tipo Eu acho muito engraçado esse clima Tipo, as pessoas que estão tocando A banda Nada contra a banda também Tá, mas tipo assim Não tem nada de rock'n'roll Entendeu? Olha isso Olha isso, ó Tipo assim, beleza A mulher cantando até vai Tá, agora o outro cara Tipo, todo engomadinho Nada a ver Tipo, não criticando o estilo dele, tá Gente Eu só tô falando tipo assim Não tem nada de rock'n'roll E olha o cara no fundo com o violão, véi Esse cara com o violão Não tem nada de rock'n'roll Mano Olha isso, mano Mas a banda é muito boa, tá Ok Tá louco? Eu não sei nem o que falar Isso foi uma das coisas mais loucas Que a gente já fez aqui nesse palco Uma coisa que você pode falar É que foi louco mesmo Enfim Tá, vamos falar aí do vídeo Novamente Não tem nada contra o Vitão Tá, gente O Vitão Tipo assim, eu não gosto das músicas dele Pelo menos algumas Tem uma outra que eu até já ouvi Já gostei assim Que tem uma pegadinha mais MPB, sabe Mas assim Eu sou do rock'n'roll Ele serve Então é isso que importa Na guitarra Novamente falando Ele toca muito Na guitarra ele toca bem Tá bom É óbvio Não é um John Petrucci da vida, gente Ele tá tocando ACDC Mas assim Porque ele se propõe a tocar Ele toca bem Já vi solos dele fazendo no show Nos shows dele Ele já fez uns solos muito legais também Se vocês quiserem Eu posso até reagir aqui Trazer pra vocês Pra vocês poderem ver Mas tem uns solos legais Mas assim Cara Ele tá tocando e cantando Né Então tipo assim Acho que teve os caras da banda Até não tava nem aguentando Teve lá que eu mostrei Que tava rindo Mas enfim É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Pelo menos do React Né Porque difícil Né Gostar do vídeo A não ser que você tenha gostado Às vezes você gostou Nada contra Mas enfim Vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Aí até o final Não deixa de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Igual eu falei Eu tenho certeza Que você gostou do vídeo Da React Do React pelo menos Então Se inscreve no canal Deixa o gostei aí no vídeo Beleza E eu vou ficando por aqui Não esquece de assistir as aulas Se você quer aprender guitarra e violão Do básico Caraca velho Olha esses vídeos aqui Passando todos os vídeos Muito bons Então eu tenho certeza Que você vai gostar E eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui